No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabocadava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteira, eu tava solteira Boa nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpresa na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Tchau, tchau.